Olá, como vão? Hoje nós estamos aqui com a professora Rita Galego para termos uma aula sobre modos de ensinar e aprender. Como vocês viram nas aulas passadas, a escola considerada moderna se consolidou com um método conhecido como simultâneo, que foi uma maneira de se fazer com que um único professor ensinasse o mesmo conteúdo para um grupo de alunos reunidos pela idade. Esse método esteve associado à consolidação da escola graduada. Mas vamos começar perguntando para a professora Rita, como que os professores ensinavam antes da consolidação desse método? Olá, Paula. Olá a todos. É com grande prazer que a gente vai discutir hoje a questão dos métodos pedagógicos presentes nas escolas, como a gente já vem discutindo, na configuração da escola graduada e no século XIX, que foi um momento importante. Então, Paula, essa sua questão é importante porque a gente normalmente acredita que essa maneira de ensinar e aprender pelo método simultâneo, ela sempre existiu, né? Então, que a gente tivesse um professor à frente de uma sala com as carteiras, né? Enfileiradas. E eu imagino quando a gente para para pensar, vocês mesmos, como que vocês aprenderam? Como que os professores seus ensinavam? Normalmente vem essa imagem de uma sala de aula, né? Essa é a representação, inclusive quando a gente pensa em escola, a gente pensa já na classificação por idade, série e conhecimento. Porém, quando a gente conhece essa construção desse modelo, a gente, por exemplo, né? Eu trouxe uma imagem para mostrar para vocês, de uma escola, né? Então, vocês vão observar que é de um quadro do século, do início do século XIX, é um quadro francês e que é a escola, né? Do método individual. Então, observem essa imagem e quando a gente pensa em escola, vocês pensariam numa imagem como essa? Com crianças todas bagunçadas, com aparência assim, né? Todo mundo que vê essa imagem diz, ah, mas isso é escola? Isso não é escola, né? Há alguns elementos nessa imagem que nos levam a crer que há aí um processo de ensino-aprendizagem. Por exemplo, como vocês observam na imagem, um professor à frente, né? Com uma mesa. Só que as crianças estão todas enfileiradas, esperando ali por um atendimento. Cada um fazendo uma coisa. A gente tem a presença de uma lousa. Entretanto, essa lousa, ela tem uma criancinha ali, né? Escrevendo, ou seja, está alheia ao que o professor está reunindo ali com as crianças. Então, normalmente, as pessoas olhando essa imagem pensam no porão, né? Vocês, vendo essa imagem, vocês associariam essa imagem a uma escola? Então, Paula, é importante mencionar, né? Então, como que esses professores ensinavam e as crianças aprendiam? Pelo método individual. Essa imagem, ela é representativa de práticas pedagógicas anteriores à configuração da escola graduada. Então, nesse caso, nós tínhamos crianças de várias idades e aprendendo conteúdos diversos. Perfeito. Então, assim, essa relação que a gente tem, né? Que é tão próxima, tão entranhada nas nossas representações sobre escola. Que a gente tem que ter uma idade, frequenta uma série, um ano de um determinado nível de ensino. E vamos aprender as mesmas coisas. Nesse momento histórico, ou seja, né? Ao longo do século XIX, ele ainda não estava configurado. Então, a própria ideia de idade escolar, né? Eu tenho um relato de um professor, de um inspetor, que é o nosso supervisor atual, que recebe uma carta, né? De um professor perguntando. Bom, quem que eu posso receber na minha escola, né? Que idade as crianças podem, eu posso atender que crianças, né? Que faixa etária, com quantos anos. Aí, o inspetor, né? Num relatório de 1850, na década de 50, 1850, ele responde praticamente, use o bom senso. Ele não diz isso, mas ele diz, olha, crianças de 3, 4 anos são muito novas e maiores de 12 anos para a escola primária, na verdade, já está muito velha. Então, assim, essa referência que a gente tem 7 anos aprendendo, né? No primeiro ano, na verdade, é uma referência que vai sendo configurada especialmente a partir de 1870. Então, essa imagem que a gente acabou de ver, ela é muito expressiva, né? De uma inexistência desses aspectos da cultura escolar, por exemplo, que 7 anos se começa a alfabetizar, né? E depois você vai organizando um programa escolar. Não havia com método individual um programa de ensino com disciplinas ou matérias ou conteúdos a serem ensinados naquele momento. Na verdade, não havia um calendário escolar, né? Organizado para as crianças, o início das aulas tinha uma marca aí, né? De início e de final, de início do ano letivo, mas não com essa configuração. As crianças, elas iam, elas faltavam. Então, era difícil ensinar todos ao mesmo tempo. E o método simultâneo, ele começa a ser difundido aí para os professores, não em 1893 com os grupos escolares, é anterior, né? A partir de 1870, a gente já tem essa menção, os manuais pedagógicos, a própria legislação educacional já indica o método simultâneo como aí uma perspectiva de ensinar e aprender para os professores. Havia uma defesa do simultâneo, havia um processo de convencimento para os professores que estavam acostumados a lidar com crianças de várias idades e com aprendizagens de conhecimento diverso? Sim, na verdade, o principal argumento para a utilização do simultâneo é a otimização do tempo de ensinar e aprender. Então, qual que era o problema do método individual? Imaginem vocês, quando viram essa imagem, lá no final daquela fila com o professor. Eu tive acesso à lista de frequência das escolas de primeiras letras ao longo do século XIX, até os anos 1890, por exemplo, desde 1850. E as escolas, que na verdade, falar em escola nesse momento é falar disso que nós vimos, é um lugar não apropriado para a educação, que reunia aquelas crianças, imagina só, crianças que iam lá, embora não houvesse essa questão de idade definida. E, de fato, a gente via crianças muito pequenas e até eu peguei listas de frequência com adultos, 17, 18 anos, 20, 30, tudo no mesmo espaço. Nesse sentido, imaginem só você lá no final daquela fila esperando o professor. Qual que era o maior problema do método individual? Era a falta, assim, a impossibilidade de otimizar o tempo. Era um problema, era moroso, era um processo moroso e que para o Estado também não era interessante. Era mais custoso e também inviabilizava a extensão da educação para um número maior de crianças. Perfeito, que na verdade era o princípio da escola graduada da escola de massas. Então, se eu tenho um princípio do Estado, que quer ampliar a educação para um número maior de crianças, especialmente o ensino primário, o método individual, ele não viabiliza isso. Então, a gente tem esse modelo que já era difundido aqui pelos documentos pedagógicos, pela legislação. Então, entretanto, os professores em relatórios que eles escreviam, nesse momento, a partir de 1870, eles indicam, mas como que eu vou utilizar o método simultâneo, por mais que eles tivessem essa clareza de que isso estava posto pela escola moderna, era o método pedagógico tido como moderno, eles afirmavam em seus relatórios, como que eu vou fazer isso se eu não tenho espaço. Porque, na verdade, o método simultâneo, ele demanda um espaço próprio, na verdade, ele precisa de classes. Então, há indícios nesses relatórios que os professores, mesmo antes de terem os prédios, os grupos escolares, como nós vimos, a gente percebe aí que havia, há uma tentativa já de organizar pelo método simultâneo, a orientação era, como nós vimos lá na imagem, então, assim, seria pegar naquela configuração pequenos agrupamentos que eram chamados de classe. Então, o próprio termo classe, ele teve mudança, quando a gente pensa nessa configuração da escola, sendo a casa do professor um espaço não apropriado, ela indicava o primeiro agrupamento que era classificado pelo nível de adiantamento dos alunos. mas isso dentro de um mesmo espaço. Com os grupos, a ideia de classe, com o método simultâneo, colocado em prática, no espaço próprio, a gente tem a classe como a reunião de crianças com a mesma idade, com o mesmo nível de adiantamento, e aprendendo a mesma coisa com o mesmo professor, que foi a sua menção inicial. Mas vejam como a gente já falou isso em aulas anteriores, o mesmo termo, ele evoca um sentido diferente dependendo do contexto, do seu uso. Acho que seria importante lembrar para os alunos, Rita, que mesmo com a consolidação dos grupos, eles coexistem com escolas isoladas, que eram formadas por salas em que o professor, ele reunia, né, os três, as três classes, uma relativa ao primeiro ano, a outra relativa ao segundo, né, mas já é uma configuração distinta do método individual, porque o professor, ele está trabalhando com uma organização para cada grupo. E, na verdade, com os grupos escolares, passa a ter uma organização de um programa. Então, passa a ter um número de anos a serem seguidos. Então, há uma série de aspectos que vão sendo configurados, principalmente a partir de 1870, que precisam estar, né, presentes para configurar o simultâneo, né. Então, é exemplo do início das aulas, né, da entrada de todos os alunos ao mesmo tempo, né, do período, não só a matrícula no início do ano, mas a entrada de todos. Então, esse é um aspecto importante que, se você não garante, você não tem o método simultâneo. Passa a ser, também, bastante importante a questão da assiduidade. E não só a frequência, porque era um problema bastante sério, né, ao longo do século XIX, segundo os relatos que a gente tem, de professores, de inspetores, a frequência escolar. Então, há toda uma documentação, há um controle da frequência. Com o método simultâneo, não basta ser frequente, é preciso ser assido. Porque, na verdade, o método simultâneo, ele depende, né, o ensinar todos ao mesmo tempo, depende de que todos estejam no mesmo momento. Então, assim, aquele aluno que não falta, ele, como a gente fala, ficou para trás, ele não teve acesso. Então, isso, a falta de assiduidade, as faltas, na verdade, é um problema aí que precisa ser vencido. Elas ganham um peso, aí, muito maior. Ganham um peso, né, porque como que você garante isso? Um outro aspecto importante que, com o método individual, não é tão importante, né, isso não é um valor, é a pontualidade. Então, na verdade, assim, não dá para chegar a cada um no horário. Como que você vai ensinar todos ao mesmo tempo, cada um chegando no horário? Então, o valor da pontualidade, a própria questão do relógio, que aqui no caso do Brasil, São Paulo, pelos relatos que a gente tem, o próprio relógio de pulso é muito posterior, né, década de 1940 para frente, os professores usavam algibeira, né, aquele relógio de bolso, mas o Estado distribuía relógios para as escolas, né, por quê? Porque você não tem a regularidade das lições e também, né, da pontualidade se você, né, não tem, por exemplo, o relógio, que é um instrumento importante para colocar em prática não só o método simultâneo, mas esses preceitos modernos, né, que vem tudo com a escola graduada. Com o método simultâneo, a organização temporal, ela ganha uma importância enorme no trabalho do professor, né, o controle do tempo, a distribuição do tempo. Porque se eu tenho todos aprendendo a mesma coisa, o dia de aula, ele é fragmentado, então é possível que todos começando a mesma lição ao mesmo tempo, no mesmo horário, eu tenho essa divisão do horário, então eu ensino as mesmas coisas, e isso num dia letivo, né, num dia de aula é possível. Então, as crianças todas começavam a entrada, depois a aula de caligrafia, a aula de leitura e todas fazendo as mesmas atividades. Então, a organização temporal, ela ganha aí uma dinâmica, né, a precisão, uma organização bastante significativa, né, nesse contexto. Mas veja, imaginem só, né, a transição de um modelo para outro, né, essa transição, ela não foi fácil. Inclusive, né, quando a gente pensa, né, como você, o que tinha antes, na verdade eu falei, dei ênfase ao método individual, entretanto, também há um outro método que foi bastante difundido aqui no Brasil, que foi o método, desculpa, o método do ensino mútuo. Então, não eram todas as escolas, né, durante o século XIX que só praticavam individual. Na verdade, a gente tem, a partir, na verdade, na lei de 1827, a lei que cria as primeiras letras para meninos, as escolas para meninos e meninas do ensino primário, está posto nessa lei que as escolas deveriam funcionar segundo o método mútuo de ensino. E o que seria o método mútuo de ensino? O método, vejam, né, isso está posto na lei, mas a gente sabe que entre a lei e a realidade, né, há uma distância aí. Então, eu trouxe uma imagem de uma maquete que vocês vão ver agora e que fica mais fácil, né, vocês olharem aí a configuração do mútuo numa maquete do que eu mostrar aqui, do que eu me expressar, né, com palavras. Então, como vocês observam aí na maquete, né, nessa imagem sobre o método mútuo, a gente tem três professoriam, né, adultos à frente de uma sala aí, de um grande espaço, com bancadas e que tem cerca de dez crianças, enfim, alunos aí sentados. Entretanto, num primeiro momento, com as representações que a gente tem de ensino-aprendizagem, parece que eles estão fazendo a mesma coisa. Mas o princípio do método mútuo, na verdade, é, ele foi conhecido como método monitorial ou lancasteriano, que, na verdade, foi Lancaster, na Inglaterra, no final dos anos 1700, que pensou nesse método já como uma primeira tentativa de otimizar o tempo de ensinar e aprender. Na Inglaterra, era frequente isso ser feito em grandes galpões de fábricas, né, então, tem relatos no exterior de que havia mil alunos, né, nesse espaço, porque, na verdade, cada bancada dessa, não eram todos fazendo a mesma coisa, mas cada bancada tendo acesso ao mesmo conhecimento. Então, você já tem uma primeira tentativa de otimização. E não era o professor que diretamente se dirigia aos alunos, mas os monitores, por isso ele também foi conhecido como método monitorial. Agora, qual que é a questão do método monitorial? Que ele depende de alunos mais avançados. E se ele depende de alunos mais avançados, mais adiantados, que já dominam, né, se esse aluno, então, aqui, vamos pensar no caso de São Paulo, com os relatos que a gente tem de professores. O que os professores diziam? Olha, eles relatavam, eu uso o método mútuo, mas, quando os alunos adiantados não estão e não vêm, eu tenho que recorrer ao individual. Então, vejam, né, essa dinâmica de ensinar e aprender até a escola, né, a consolidação do método simultâneo pelos grupos escolares, né, que é um princípio, né, utilizado em outros países, né, como a gente viu em aulas anteriores, na verdade, assim, entre esse modelo e o anterior, assim, houve muitas tentativas, né. Então, a gente teve aí, por exemplo, alguns professores que usavam, porque isso era muito difundido nos materiais, nas prescrições legais, nos documentos, né, os próprios inspetores, isso era cobrado. Entretanto, dependia também, né, dessa dinâmica com o que seriam os monitores. Agora, no método monitorial, método mútuo, né, a ideia era que, ao mesmo tempo, as pessoas aprendiam segundo o seu grau de, assim, era, então, esse grupinho aqui sabe tal coisa, então, eu agrupo. Então, era uma descentralização, né, do ensino, então, o professor orientava o monitor, que orientava esses grupos. Era também uma forma de ampliar o acesso com um custo mais reduzido. Com um custo mais reduzido. Sempre o Estado pensando nisso. Custo e ampliação do acesso. Então, a gente tem, agora, é importante marcar, esse processo não foi linear, ah, então, a gente tem o individual, daí tem o método mútuo, daí a gente tem o simultâneo. Na verdade, tudo isso estava acontecendo junto, essas referências. Os professores diziam, ah, olha, eu ensino pelo simultâneo, quando o simultâneo, a partir de 70, passa a vigorar na legislação, eles fazem menção, ah, eu uso o mútuo, né, porque, na verdade, é sempre uma tentativa de ensinar mais rapidamente, né. Então, é para a gente, essa aula é importante para a gente compreender como essa configuração ordenada, como a gente vê na imagem agora, que eu acredito que seja bastante familiar para vocês, acho que essa imagem é a mais familiar, é a que dá a maior sensação de, ah, nossa, agora estamos em casa, né. É isso que é escola, é isso que é classe. Então, essa sensação de familiaridade é para a gente perceber que, para chegar aí, houve um processo tenso, um processo de resistências, de muitas outras tentativas, da necessidade de ter outros aspectos configurados. Isso não, essa forma de ensinar e aprender, ela não é natural, como muitas pessoas acreditam, né. Essa aula também é importante para a gente pensar nos desafios atuais, porque, ao pensar em pedagogia, por exemplo, fazer um projeto de pesquisa com alunos, pensar em algo que demande maior autonomia dos alunos, ou, hoje se fala bastante de salas heterogêneas, na verdade, o método simultâneo, ele preza pela homogeneidade dos alunos. Então, aprender as mesmas coisas. Então, assim, esses desafios atuais, eles nos levam a questionar, a pensar nesse caráter não natural de ensinar e aprender, que houve outras formas, a gente teve outras formas, e que a gente sempre pode inventar novas formas segundo outras concepções, outras maneiras aí da atualidade que nos leva a rever, ressignificar o método simultâneo de acordo com algumas questões aí que a gente tenha. Obrigada, Rita. Eu acho que foi muito proveitoso. Espero que vocês tenham gostado das informações da Rita e tenham elementos para repensar a configuração da sala de aula. Obrigada pela atenção e até o próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri